Depois de 40 anos, finalmente alguém conseguiu. O último bloco se encaixou perfeitamente no lugar, e o garoto, de apenas 13 anos, zera pela primeira vez na história dos videogames o clássico Tetris, Tetris, Tetris. Primeira pessoa a ever crash an original Nintendo Tetris game at level 157, with the total score maxed out at 999,999. Foi aí que eu, sendo programador, pensei porque eu ainda não programei minha própria versão do Tetris. Já passou da hora, mas existem centenas de clones de Tetris por aí. Eu precisaria criar algo diferente, com um toque original. Um Tetris minimalista, assim como a primeira versão do jogo. E claro, algo que desafiasse minhas habilidades e meus padrões como programador. E assim, nasceu o projeto de programar meu próprio Tetris, com um toque especial. Ele seria um jogo no terminal. Opa! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Thiago, e hoje estou muito empolgado para compartilhar com você o resultado de alguns dias de trabalho nesse game. Como vocês sabem, eu sou viciado em programação, e queria trazer uma abordagem totalmente nova a esse jogo. Então eu decidi programar meu próprio Tetris no terminal para me desafiar neste ambiente tão minimalista e limitado de recursos. Nada de gráficos elaborados ou interfaces complicadas. Apenas o puro desafio de encaixar blocos em um ambiente totalmente minimalista. Eu vou te mostrar como que eu usei a linguagem de programação C para criar os blocos, gerenciar a queda e o mecanismo do jogo. Além disso, eu também vou compartilhar algumas das soluções criativas que desenvolvi para contornar as limitações do ambiente do terminal. O primeiro desafio de todos foi conseguir fazer rodar dentro de um programa como a linha de comando, algo que ficasse atualizando o tempo inteiro. Então a primeira coisa que eu fiz foi escolher as dimensões de largura e altura, para conseguir renderizar na tela alguns pontos, alguns caracteres, para simular como se fosse o quadrado de uma janela. Porém, se eu fizesse isso exatamente de uma forma como o loop infinito, o programa iria simplesmente crachar. E ele ia realmente ficar lento. Então eu fiz um slip ali de alguns milissegundos, só para a gente não ter a sensação de a tela ficar piscando o tempo inteiro. Você vê ali que ele dá umas piscadas conforme o vídeo, mas já consegui fazer ali um quadrado e esse quadrado vai sendo atualizado de tempo em tempo. A função swap buffers é realmente a função que pega todo o conteúdo que está dentro da minha tabela, vamos pensar dessa maneira, da minha string gigante ali, chamada de screen, e ele faz o bleach, ou seja, ele joga na tela todos aqueles caracteres. Então cada vez que ele roda ele dá um clear, literalmente ali no terminal, para a gente conseguir renderizar o próximo frame e o próximo frame. Então esse foi o primeiro desafio que eu consegui fazer e passar por eles, para a gente ter pelo menos um ambiente minimalista ali de uma janela, para a gente começar a desenhar dentro dessa janela. A linguagem C foi ideal, porque é extremamente performática, então é a perfeita linguagem para fazer esse tipo de coisa. Poderia ter utilizado outras linguagens, como Python, Kotlin, ou até mesmo Java, Swift, mas aqui eu queria me desafiar ainda mais e mexer realmente com a memória e fazer a coisa mais performática possível. A próxima etapa foi criar essa função chamada de Draw Panel. Então a gente tem uma função que pode ser reutilizada para a gente pegar todos os pixels que a gente quiser, de um filho e a gente conseguir injetar esses pixels no componente pai. Ou seja, como se eu estivesse fazendo ali uma componentização da janela, para que eu pudesse colocar, por exemplo, a quantidade de jogos, numeração, quantas linhas já foram atingidas, quantos tetris já foram realizados, qual o próximo bloco. Então a gente vai ter essas opções de HUD, para a gente conseguir fazer isso aqui funcionar. Então aqui embaixo tem um pouquinho das instruções do swap buffer, como eu falei anteriormente. Aqui tem um pequeno if-else para o compilador entender se eu estou compilando no Windows ou em qualquer outro sistema operacional, porque para eu fazer isso no Windows existem outras funções nativas do Windows, e como eu estou aqui no Mac, eu comecei desenvolvendo pelo Mac. Então basicamente eu tenho uma sequência de printf, esses printf vai fazer o clear literalmente da tela, do terminal. Então ele pega toda a janela temporária e joga de volta aqui nosso render. Então o que faz realmente a tela aparecer é simplesmente um printf, bem minimalista possível. E aqui eu defini algumas larguras e altura, então eu colocando ali 60 colunas, 60 linhas por 20 colunas, que esse é o jogo que vai funcionar dessa maneira, a janela, e aí o tamanho do quadro, do panel do jogo. Eu coloquei 12 por 16. Então eu já criei a structure do bloco e alguns pixels para ele. Eu já consigo agora, olhando para esse trecho de código, começar a criar a minha própria estrutura dos blocos. Então eu criei o primeiro bloco aqui, eu vou adicionar o carácter X para descrever o que é o bloco, e o carácter ponto para descrever o que é de espaço em branco no bloco. Então qual que é a minha ideia nesse ponto? A gente use um único array, ou seja, uma string, uma sequência de caracteres, para conseguir desenhar qualquer tipo de bloco. Então como é que eu faço isso? Todos os blocos vão ser de 16 por 16, então nós teremos aqui 4 quadrados, e cada um desses espaços são os espaços de memória que a gente vai poder alocar dentro desse buffer. E o único que vai ser diferente vai ser a letra T. A letra T vai ser composta de 9 índices. Então a gente vai ter aqui o ponto, o X, o ponto, o X, o X, o X, e todos os pontos aqui. Então dessa forma eu consigo fazer com que essa parte aqui represente a minha letra T do meu Tetris. E tudo que tiver fora vão ser movimentados, são lugares que não vai ter nenhum tipo de colisão ali. Então eu usei esse trecho aqui do bloco de código para fazer esta parte dos blocos. Então todos os blocos vão ser apenas uma única string gigantesca, e cada uma dessas strings eu vou conseguir quebrar ela em duas dimensões, simplesmente utilizando uma conta matemática. Então aqui eu desenho algumas grids, alguns painéis, e a gente tem a primeira renderização do bloco aparecendo aqui na tela. E agora o próximo passo é adicionar alguns textos para a gente conseguir enxergar se os painéis estão funcionando. Então eu coloquei alguns scores, algumas linhas, alguns levels, que seriam os níveis, quantas linhas eu já fiz um bloco de quebra de bloco, e qual que é a minha pontuação no jogo aqui. Adicionei mais funções, como essa drawhudge, para a gente pegar toda a string, que é o tamanho do texto, e de alguma maneira a gente começar a colocar dentro dos painéis esses textos. Como eu falei, eu só estou manipulando memória nesse exato momento, é só isso que eu estou fazendo. Então eu estou pegando cada um dos caracteres, e jogando, usando a função do string copy, para copiar cada um desses caracteres para o buffer final, que é o buffer do panel paizão de todos. E ali eu faço um render, como eu já mostrei para você. Então está lá, já conseguimos escrever na tela, junto no panel lateral. Então a gente tem o panel do HUD, e o panel do game. Então ali eu vou conseguir mensurar toda a pontuação, todas as linhas, e qual é o nível que o jogador está. Eu já fiz aqui um switch case para cada um dos caracteres, então eu coloquei o ESC, para fechar a execução do loop infinito, que é o Shoot Kit. Já fiz a letra A, letra W, D e Q, e criei algumas funções de colisão, que é para realmente saber quando aquele ponto encostar nas laterais, ou em outro bloco, ou realmente fizer o hit final da tela, para ele travar o bloco. Essa função de colisão, basicamente ele vai fazer um loop em todo o bloco. Então se eu tenho um bloco T ali, ele vai fazer o loop nos 3x3 caracteres, que eu tinha mencionado anteriormente. Vai verificar se existe algum pixel. O pixel que eu digo é realmente preenchido. Qualquer caractere, no caso ali vai ser o X, ou seja, qualquer coisa que seja diferente do ponto que eu tinha mencionado, e que ele realmente esteja dentro dos parâmetros da janela. Ou seja, se ele não passou da largura, nem da altura, e nem antes do eixo zero. Se tiver o bloco, a gente vai marcar como True, então realmente houve uma colisão, para a gente evitar de fazer o próximo movimento. Também queria a função de Rotate. A função de Rotate vai simplesmente mudar a structure do bloco, para que ela tenha outras propriedades. Então como eu tinha mostrado ali a letra T, se eu rotacionar o T, ela parece que mudou um pouquinho ali o eixo do T. Vai fazer um M7, ou seja, vai zerar um buffer temporário, com o tamanho do bloco, vai varrer todo o bloco, e pegar cada um dos pixels, e vai colocar nas posições corretas. Esse aqui não é um vídeo de tutorial necessariamente, mas eu quero te passar mais ou menos o como eu fiz. Possivelmente eu mostre isso aqui exclusivamente para quem é membro do canal, para quem assina os meus conteúdos mais premium. Lá eu vou estar disponibilizando um código fonte, que você vai poder olhar com mais calma nesses detalhes. Então agora eu consigo movimentar a minha letra T, o meu bloco T, e quando eu encosto no final, ele já faz o bloco, então ele já tem uma rotação também, e ele já faz o hit aqui, do lado esquerdo, do lado direito, e realmente quando eu rotaciono, eu consigo verificar que ele faz a rotação. Ele ainda está piscando a tela, posso melhorar um pouquinho o frame rate depois, mas a gente já finaliza essa parte de colisão. E aqui para testar o Tetris, eu criei uma função simples, para preencher toda a minha grid, a minha grade dos blocos que já existiram, então eu vou pegar uma única linha aqui específica, e vou deixar todos os blocos preenchidos, menos o espaço onde eu posso colocar, por exemplo, a letra L, que eu já criei mais blocos aqui. Então eu vou testar aqui para ver se está tudo funcionando, quando eu realmente encosto em todos os elementos na tela. Então a partir desse momento agora, eu posso começar a trabalhar usando esse conceito de blocos de teste. Então aqui as colisões já estão funcionando, tanto para o bloco Z, o bloco L, todos os blocos que o Tetris existe, para a gente jogar ali. Então já está funcionando legal. Também eu coloquei uma função para mapear o teste, para eu saber a posição que ele está ali no HUD, e a gente consegui visualizar se está funcionando legal. A gente só precisa agora pegar os blocos e quebrar os blocos para fazer o Tetris, seja de um, dois, três ou quatro elementos, que é o máximo de pontuação que a gente pode fazer, que é de fato o Tetris. O Tetris só é feito quando a gente atinge quatro pontuações. E para fechar, eu criei a lógica do game em si. Então coloquei funções para dar o game over, coloquei uma função com velocidade, para toda vez que a gente conseguir subir de nível, ocorrer o tick, realmente fazer um frame, a gente aumentar e fazer o eixo Y aumentar, logo o bloco vai descer automaticamente. Coloquei funções para spawnar, ou seja, criar novos blocos, quando a gente realmente faz o primeiro hit. Eu estou trabalhando ali com 16 milissegundos, logo 60 FPS, eu consegui atingir esse 60 FPS aqui normalmente, sem ter a tela piscando, otimizando aqui o meu código. Também coloquei tanto o eixo Y e X para me visualizar. E agora eu consigo fazer toda a parte do jogo funcionando. Então vamos fazer aqui, vamos fazer a brincadeira para fazer o meu primeiro hit, e ver se os blocos são quebrados. E eu também coloquei alguma animaçãozinha aqui, só para ele quebrar o bloco, e esperar um tempinho para a gente ver que o bloco foi quebrado. Então agora, a lá quebrou, faz uma linha, faz um monte de sinal de igual, e faz o bloco descer. Então fiz um gerenciamento de memória para isso. E assim, chegamos ao final de mais um experimento. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar o desenvolvimento do meu Tetris no terminal, tanto quanto eu gostei de criá-lo. Criar esse jogo foi uma experiência gratificante, desde a concepção da ideia até a implementação dos mecanismos do jogo. Cada passo do processo me desafiou bastante a pensar de uma forma criativa, e superar alguns obstáculos tanto de linguagem quanto do ambiente minimalista. Espero também que esse jogo não apenas proporcione diversão aos jogadores, mas também te inspire como programador a explorar novas possibilidades, e a desafiar seus próprios conhecimentos. Afinal, somente escrevendo o código de verdade que podemos crescer profissionalmente. Quero agradecer a todos vocês que me acompanharam aqui até o final. Obrigado por assistir e por todo o apoio ao longo do caminho. Se gostaram do conteúdo, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Até o próximo vídeo, e que os blocos estejam sempre ao seu favor. Tchau, tchau. Obrigado.